Música 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 E aí O que é que está acontecendo? Vamos lá, vamos lá. A placa de duas voltas, o líder da prova recebe a placa de uma volta, uma volta para o líder da prova, uma volta para a categoria BX3, passa os pilotos por ali, já vai a categoria Júnior, depois teremos a categoria intermediária nacional, categoria BX1, categoria nacional Pro, categoria BX4 nacional e a categoria BX1. E aí os pilotos recebendo, os pilotos recebendo a placa de uma volta, o líder da prova, líder da prova vem lá, vai receber o hino da vitória, ao Paulo Zanieri. E aí E aí E aí E aí